Voltamos com o Jornal do Piauí e os números da pesquisa do Instituto Opinar, Instituto de Pesquisa Opinar, que fez pesquisa nesta semana já, entre segunda e quarta-feira, para saber a intenção de voto do eleitor piauiense de olho nas eleições de domingo, eleições de 2018. Vamos falar mais dos números da pesquisa do Instituto Opinar. Desta vez, a intenção de voto do piauiense para o Senado. Atenção para os números da pesquisa do Instituto Opinar para o Senado. Aí o período da pesquisa, 1 a 3, como dissemos, de outubro. Ciro Nogueira aparece em primeiro lugar, Ciro Nogueira do Progressistas, com 35,4% das intenções de voto. Na segunda posição, Wilson Martins, do PSB, 34,8%, portanto, dentro da margem de erro de 3,97%. O empate técnico entre Wilson Martins e Ciro Nogueira, 35 a 34, menos de 1% a diferença. Marcelo Castro, do MDB, aparece com 26,7% das intenções de voto do eleitor. Franca Guiar aparece na quarta posição, com 15,2%. Franca Guiar, que é do PRB, candidato a senador. Na quinta posição, aparece o candidato Robert Rios, do Democratas, tem 13,8% das intenções de voto. Jesus Rodrigues, do PSOL, aparece com 1,8%. Marcos Vinícius, do PTC, 1,7%. Antônio José Lira, do PSL, 1,6% das intenções de voto. Candidato Eliseu Aguiar, do PSL, aparece com 1,6%. Candidata Flávia Barbosa, do PRP, 1,2%. Quem Quem, candidato do Avante, aparece com 1%. Candidata Albetiza, do PCO, 0,6%. Também aparecem os nomes de Paulo Henrique, candidato da Rede, 0,6%. De Gervais dos Santos, do PSTU, com 0,5% das intenções de voto. Fausto Ripardo, do PCB, 0,3%. Candidato Genival Oliveira, do PSC, 0,3% também. Também apareceram na pesquisa os candidatos Lafayette Andrade, do Democracia Cristã, 0,2%. Candidato Joaquim Saraiva, do Democracia Cristã, aparece com 0%. Candidato Nenhum Branco e Nulo, 23,8%. Não sabem, não responderam, 38,9%. Bom, vamos então para a primeira parte da nossa pesquisa. Ciro Nogueira e Wilson Martins, empate técnico, 35,4% contra 34,8%. É menos de 1% de diferença. Elevaldo Barbosa, temos aí até aqui os dois favoritos a ocuparem a vaga, praticamente com o mesmo percentual de votação. Chegam à reta final nessa condição. Há poucos dias das eleições, Ciro Nogueira e Wilson Martins chegam nessa condição. Uma condição extremamente favorável para a conquista das duas vagas de senador. Agora, chama a atenção a evolução ao longo da campanha do senador Ciro Nogueira, que chegou a aparecer em quarto lugar, quinto, e agora aparece na liderança, ainda que empatado tecnicamente com o segundo colocado, no caso, o ex-governador Wilson Martins. E tem uma explicação muito lógica até. A enorme e robusta, sólida base aliada que ele construiu ao longo do mandato, graças à sua atuação parlamentar no estado do Piauí. Apoios importantes, como em Teresina e em grandes cidades, com raríssimas exceções, ele não tem o apoio do prefeito ou da principal força política dos municípios. Então, é normal aparecer Ciro Nogueira com essa posição, com essa performance durante a campanha eleitoral. Agora, é claro que eu ainda considero uma eleição aberta, não há uma definição, assim, clara, objetiva, que possa estar, ó, está sacramentada a disputa para o Senado do estado do Piauí. Apesar da vantagem de quase 10, 8 pontos, melhor dizer, 8 pontos entre Marcelo Castro em terceiro lugar, o candidato do MDB, e o Wilson Martins do PSB, que aparece em segundo lugar. Porque lá no final, lá na tabela, a gente ainda observa um percentual razoável de eleitores que não sabem quem vão votar, indecisos, aquela história toda. Que é um percentual que pode estimular, por exemplo, o candidato, o candidato Marcelo Castro, que tem a máquina governista, o palanque governista, atuando dia e noite em prol da sua candidatura, que, de certa forma, ainda há tempo para avançar nessa disputa. É uma disputa ainda muito equilibrada, aberta, e que só domingo nós poderemos ver quem poderá sair vencedor nessa concorrida eleição. Tem que ser ver, né, Levaldo Barbosa, que Marcelo Castro ainda pode chegar, claro, às vagas aí. Até nem precisaria tirar votos de outro candidato, porque tem uma quantidade de indecisos ali de perto dos 39%, Fernando Rocha. É, a gente ainda tem um número alto, diminuiu muito, mas a gente tinha um absurdo de indecisos, votos, de não votos, quando a gente fazia a pesquisa para o Senado. O Wilson Martins e Ciro Nogueira, ambos cresceram muito, então saíram da casa dos 20, passaram para a metade ali dos 30. Marcelo Castro cresce 11 pontos e diminui aquela diferença para o Wilson Martins em 15 dias, ele reduziu uma diferença que era de 11 para 8. Dá tempo? O tempo é curto, mas é possível sim, porque, como você disse, a gente tem um número razoável de indecisos que podem, portanto, desequilibrar esse jogo. A gente pode dizer, se na pesquisa passada a gente dizia que a disputa pelo Senado era uma coisa de 5, a gente talvez possa dizer que é uma disputa de 3, ainda que haja 2 favoritos. Ciro Nogueira e Wilson Martins. Bom, você colocou aí os 3, que seriam Ciro Nogueira, Wilson Martins e Marcelo Castro, que aparecem aí já despontando nessa pesquisa. Frank Aguiar, que foi uma grande arrancada no começo, aparece com 15%, praticamente a performance se manteve ao longo das pesquisas. Por que Frank Aguiar não conseguiu deslanchar, na opinião de vocês, Zosmo Tavares? João Elson, a impressão que eu tenho é que o Frank Aguiar saiu na Maquilar, e arrancou na Maquilar e a bicha quebrou logo na arrancada. E ele ficou empancado aí em 15%. Não saiu dessa posição. Em relação ao deputado Marcelo Castro e o doutor Wilson Martins, que disputa aí a segunda vaga de Senado, eu acho que tem alguma coisa aí, Fenelon, que estão sabendo e eu não sei. É porque tem saído muito vídeo contra, nas redes sociais, contra o deputado Marcelo Castro. Então, tem alguma coisa aí que a gente não captou ainda o que é que está havendo. Por que essa investida em cima do Marcelo Castro, nessa reta final da campanha, quando ele sobe? Então, tem coisa que eu não estou sabendo ainda. O percentual do deputado Marcelo Castro, ele praticamente vem, ele vem num crescimento, numa oscilação positiva muito importante. Veja, na primeira pesquisa, quando ele apareceu como candidato ao Senado, ele apareceu com cerca de 8%. Na segunda, ele foi para 15%. E agora, ele vem para 26%. Quer dizer, da primeira para a segunda, ele dobrou. Falou considerável. Da segunda para a terceira, ele cresceu 11 pontos. E aí, tem tudo isso que já foi falado, do palanque estadual, dos pedidos de voto para ele, de Haddad, de Wellington, né? Do próprio senador Ciro, que os três juntos aparecem de forma muito contundente durante toda essa reta final da campanha, especialmente. Eu lembro que nós falávamos aqui na última pesquisa que os 15 dias de campanha iam ser realmente os 15 dias decisivos da campanha. E o deputado Marcelo Castro vem mostrando isso nesse percentual de crescimento. Joel, se me permita fazer uma cresce nessa análise. A gente pode dizer o seguinte, estatisticamente, temos um empate entre o Wilson e Ciro Nogueira. Por que se avalia que o Wilson pode, que Ciro Nogueira pode ser o líder final? Porque ele tem um apoio enorme, uma estrutura de campanha maior do que qualquer um outro candidato que dispute a vaga com ele. O que é que faz com que a gente olhe para a disputa entre o Wilson e Marcelo? Primeiro, porque Marcelo também conta com a estrutura muito grande, o apoio do governo, o apoio, como foi citado aqui pela Nádia, pelos Osmo, de Haddad, de Uélito, isso pode fazer diferença. O que é que pode contar a favor de Wilson Martins? Primeiro, que ele também tem ligações com lideranças da mesma forma que Marcelo. E ele é o depositário principal do voto da oposição. Então, isso está fazendo uma diferença a favor de Wilson Martins como depositário do principal voto da oposição. Vamos notar, os candidatos de doutor Pessoa, aparece Franca Guiá no distante quarto lugar. É, quarto lugar para Franca Guiá. Na quinta posição, Robert Rios, que é o candidato do Democratas, também faz parte dessa chapa de oposição. E por que ele não capitalizou esses votos, como disse Fenelon Rocha? Vou chamar Cláudia Brandão, tem 13,8% das intenções de voto, Robert Rios, já bem descolado de Jesus Rodrigues, que aparece ali com um pouco mais de 1%. Cláudia Brandão, Robert Rios e Wilson Martins fazem parte de uma mesma chapa de oposição. Um conseguiu um desempenho melhor, consegue um desempenho melhor, 35%, enquanto o Robert aparece ali com 13% das intenções de voto. Cláudia. Pois é, nessa disputa pelo Senado, onde só há duas vagas, uma, como a gente já viu agora há pouco, seria naturalmente do senador Ciro Nogueira, por todas as razões já explicadas aqui. Pelo enorme apoio que ele tem junto a prefeitos do interior de norte a sul, pela grande estrutura de campanha, ele já vem há muito tempo em campanha, durante o ano inteiro ele dá assistência a esses municípios, então já era natural que uma vaga fosse para ele. Só sobraria, portanto, uma vaga para a oposição. E o ex-governador Wilson Martins saiu na frente para buscar essa vaga para ele. Ele tem mais estrutura que Robert Rios, ele já foi governador do Estado, se deslocou pelo Estado inteiro durante o período que foi governador, e como arrancou na frente com mais estrutura, a segunda vaga de oposição tem ficado com ele até agora, segundo mostram os indicadores das pesquisas feitas. A disputa com ele, portanto, deixou de ser com Robert Rios, mas com Marcelo Castro, embora ele esteja oito pontos percentuais à frente. Há muitas informações de que Marcelo estaria com a arrancada ainda decisiva para o final da campanha, mas vamos levar em conta que são oito pontos também, não é pouca coisa ainda que ele teria que superar para encostar no ex-governador Wilson Martins, embora ele esteja procurando se valer de todas as formas possíveis de apoios ao seu nome, inclusive apoios suprapartidários, não só do PT, que ele tem gravado vídeos ao lado do governador Elton Dias, da ex-presidente Dilma Rousseff, Fernando Haddad, mas o próprio prefeito de Teresina, Firmino Filho, também já gravou vídeos manifestando que o nome de Marcelo Castro é também um bom nome, causou até muita ciumeira dentro da coligação de Luciano Nunes, essas declarações do prefeito Firmino Filho, ele vem tentando correr na esteira atrás do candidato Wilson Martins, que por enquanto vem segurando desde o início esse número expressivo, esse número que pode lhe assegurar uma vaga no Senado como sendo a segunda vaga da oposição. Pois é, e nós falávamos aqui dos problemas que o governador enfrentou durante a campanha, atraso de pagamento, não, atraso de fornecedores, problemas com desacordos com categorias, operações, o líder das pesquisas para o Senado também enfrentou esse tipo de situação através das operações que foram deflagradas aí, de investigações na pesquisa para o Senado. Délio Rocha, mas mesmo assim o presidente do Progressistas, presidente nacional do partido, segue na liderança e favorito nesse momento para co-ocupar uma das duas vagas para o Senado. Délio Rocha. Joelson, olha, são tantas denúncias contra tantos políticos que às vezes essas denúncias acabam se perdendo, e isso fez com que Ciro Nogueira não caísse nessa campanha eleitoral, e como todos já disseram aí, a estrutura dele é a maior entre todos aqueles que concorrem ao Senado. Além disso, ele conta com o apoio do governador Wellington Dias, ele faz parte do grupo aí lulista, e é importante destacar, né, Joelson, que os lulistas no Nordeste, eles devem sim ficarem com a maior parte das vagas, não só para o governo do Estado, só para a gente ter uma ideia, dos nove governadores dos nove Estados do Nordeste, oito devem vencer essas eleições, alguns no primeiro turno, quatro somente do PT, e os candidatos ao Senado também estão aí em sua maioria aqueles que estão na frente, nas pesquisas, são ligados a esse grupo lulista, né, a gente pode, até mesmo, aqueles que não são aliados do PT, como no caso do Maranhão, que tem Edson Lobão, que é do MDB, é do outro lado, o PT não apoia a candidatura dele, mas ele faz campanha aí, alinhando, falando da sua participação no governo Lula, é assim com Eunice Oliveira, lá no Ceará, que tem uma aliança informal com o PT, a gente vê o caso também de Armando Monteiro, lá em Pernambuco, que hoje está na oposição ao PT, lá no Estado de Pernambuco, mas que adotou até uma estrela vermelha como símbolo de sua campanha, e vem utilizando a imagem dele com Lula, embora ele não seja ligado ao PT. E isso no Piauí, Joels, quando a gente vai para o cenário piauiense, isso favorece muito o senador Ciro Nogueira, que tem uma identificação muito grande com o governador Wellington Dias, ele desde o início manifestou o seu apoio ao ex-presidente Lula, e aí, concorrendo pela outra vaga, a gente percebe o Wilson Martins, o ex-governador que saiu na frente antes mesmo da campanha eleitoral, ele já vinha liderando essa disputa, e o que os governistas talvez não esperassem é que ele fosse manter esse fôlego ao longo da campanha, crescer ainda mais, e é isso que talvez tenha dificultado essa trajetória de Marcelo Castro, que agora aposta todas as suas fichas para ver se essa vinculação com Lula possa tirar essa diferença, e como disse a Cláudia Brandão, oito pontos não é fácil, Joelson, mas ainda temos aí a posição final das urnas, que essa sim é que vai prevalecer, Joelson. Tá aí então, Delio, muito obrigado, Delio Rocha, muito obrigado, Yala, muito obrigado, Cláudia Brandão, muito obrigado a todos vocês, queria agradecer a presença de todos, Osmo Tavares, Nádia Rodrigues, Ferrelon Rocha, Elevaldo Barbosa, e a todos vocês também que estiveram conosco, Cláudia Brandão, Delio Rocha. Yala quer falar mais alguma coisa, eu sei o que a Yala quer dizer, eu sei ler pensamentos, Yala, você quer dizer que todos esses números da pesquisa estarão no cidadeverde.com, e tem mais números, quais são, Yala? Ih, tem mais, é, sim, tem mais, já está no portal Cidade Verde, aí a pesquisa exclusiva com os candidatos a deputado estadual e federal, a votação espontânea dos eleitores, estão colocando aí, e a gente ressalta que não é porque a pesquisa está colocando o candidato com o maior número de votação aí, mas isso tem que ser levado em conta a questão do coeficiente eleitoral, da questão da coligação, então a gente está colocando, sim, o resultado aí da pesquisa, sou para candidato a deputado estadual e federal, mas muita coisa vai estar influenciando em relação a isso, pelo menos é um indicativo aqui, quem tem potencial de voto, o que está agradando aí no eleitorado, então todos os números da pesquisa, a opinar para a presidência, governo, senado, e para deputado estadual e federal, já está disponível aí no portal Cidade Verde, Joelson. Está certo então, Zózimo Tavares. Joelson, só reforçar o que diz aqui o Elvaldo Barbosa, a cada intervalo aqui, a disputa está em aberto, essa disputa está em aberto, está aberto é tudo, nós estamos tratando aqui de uma intenção de voto, uma pesquisa de intenção de voto, voto mesmo só no domingo, a outra coisa que eu queria lhe dizer é o seguinte, que se a oposição no Piauí é um osso duro de ruer, porque a oposição de verdade ao governo Elton Dias, nesses quatro anos, foi do deputado Robert Rios, e não está pontuando aí na liderança para o Senado. Está aí então, Zózimo Tavares, obrigado a vocês pela participação, obrigado a vocês pela análise, pela colaboração, todos estão dispensados, menos o Elvaldo Barbosa que segue conosco.